O que é silêncio? O que é silêncio? Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Você sabe o que é mandamento, filho? A palavra. Guarda os meus mandamentos, as minhas palavras. Tá bom? Você será muito bem sucedido em sua vida. Obediência ao seu pai. Obediência à sua mãe. Só tem a ganhar. O filho que guarda, obedece. A palavra toda é assim. Obediência. Se você é obediente à palavra, você está obedecendo ao seu pai. Tá bom? Você será muito bem sucedido. E Deus te abençoe. Tá bom? Vamos lá? Alguém quer ler o versículo aí? Eu não. Alguém quer ler não? Alguém quer ler não? Vou ler mais. Eu sei mesmo. Vou ler mais um pra ele aqui, tá bem? Bem-aventurado o menino, vamos lá o homem. Aqui está o homem, tá gente? Bem-aventurado o menino, que não anda no conselho dos ímpios. Conselho do malvado. Não se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escanecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Tá bom? Amém? Não vou ler o resto. Só obediência, meu filho. Só obediência. Só obediência. Vamos, nós te rendemos graça, Pai, porque tu és um Deus poderoso, tu és um Deus perfeito, um Deus que criasse o céu e a terra, um Deus que fez uma grande 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 grande. A grande obra é no Calvário, em favor das nossas vidas, em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Paizinho, nós te bendizemos por isso, porque temos certeza que a vitória é no Calvário é nossa, em Cristo Jesus. Deus, que ele possa sim, ó Pai, receber com bom grado a Tua Palavra no seu coração. Também os seus pais, está diante de Ti, ó Pai, abençoa esta família, abençoa suas bênçãos, as bênçãos que vêm de Ti, as bênçãos do alto e do céu, Paizinho. Eu profetizo na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta data, que foi um bevilé, é um bevilé para ele, Pai. É uma data que o Senhor escolheu para ele, o Senhor fez para ele. E, em nome de Jesus, muito obrigado por esta vida, em nome de Jesus. Parabéns. Parabéns. Como é que é, Felipe? Parabéns. Parabéns para você, nesta data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. E o Felipe? Felipe! Felipe! É o ar! 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 Fim! Fim! Felipe! 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 Vai, vai, só o Felipe! Cabe o avesso sobre aquilo. Isso! É... Vocês estão balance. E aí, o Felipe? É o ar! É o ar! É o ar! É o ar! Não vai, vem, que eu vou! Você vai no peço dele, não vai, só pra não comer. Pois é, Felipe! E aí, vai! É o ar! 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 Aí, a nossa o Felipe, ó! É o ar! É o ar! Tem que mexer! Tem que mexer. Tá colocando o Felipe, é nosso. Eu tenho outro. Olha o Felipe pra memorá-lo. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Posso com isso aí? Vamos bolar. Ô, Felipe, volta. Eu tenho que morar dele, né? Eu tenho que morar dele. Eu tenho que morar dele. Ó, o Felipe aqui, ó, gente, agora nós vamos ouvir o Felipe falar. O que que você acha da festinha? Fala o quê? Na filmadeira, vai. É um assunto aí, tá muito amado. Fala, Felipe. Fala, Felipe. Ele te adorou, Felipe? Ai, claro. É assim, ó. Aqui, Felipe. Que isso? Vai falar mais. Vai falar mais. É uma namorada. Ele não está vindo antes de namorar. Ô, Felipe. Tá gostando da festinha, Felipe? É uma namorada. Ô, Felipe. Ô, Felipe. Você tá gostando da festinha que seu pai e sua mãe fez pra você? Hã? Que mãe? Fala. Fala, Felipe. Agradece aí, ó. Agradece aos seus pais. Que isso? Samana. Ô, Felipe. Se não ficar só sobre a sua. Vou ficar convidada. Beleza. Felipe, muito obrigada. Fala. Fala o nome de cada um aí, Felipe. É um assunto. Ô, Felipe. Olha pra aqui e fala assim. Obrigado, Tulambia. Fala o nome de todo mundo. Vê se vai lembrar. Fala o nome de todo mundo. 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 Fala o nome de todo mundo.